Temos agora uma palestra muito esperada, que é a palestra da Maria das Graças Vilas, que ela é do IFAM, e ela participou diretamente de todo o trabalho metodológico do registro do mercado de Caruaru. Então, é uma fala que a gente está, assim, estamos ávidos, porque nós estamos muito dentro desse contexto do nosso grupo de estudos, nosso grupo de trabalho, de tentar entender o que precisa para fazer o registro das práticas culturais. Qual é a metodologia? Quais são os desafios? O que precisa ser contratado? Então, queria muito, assim, agora, chamar a Maria das Graças para estar aqui conosco. A Maria das Graças é graduada em Pedagogia e Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco. E ela atua no IFAM, então tem trabalhado, assim, intensamente junto a várias questões relacionadas à cultura. Então, queria agradecer muito a Maria das Graças Vilas por estar aqui com a gente agora. Desejo a todos presente uma boa tarde e um bom trabalho. Isso é muito importante para a cultura do patrimônio material. Essa união, principalmente jurídica, que nos dá o direito a guardar a nossa cultura de uma forma independente de emoções, e sim baseada em leis. Então, eu coloquei o Brasil e o IFAM no meio, porque hoje o Brasil foi criado em julho de 1934, aliás, a fundação, e criado em 1937, fazendo, então, 46 anos de criação. E ele está presente em todo o Brasil, em todos os estados. Tem uma superintendência do IFAM que responde pelo IFAM Central. Isso é muito importante para poder atender ao patrimônio material e o patrimônio imaterial também. Hoje eu estou falando de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Me desculpem a emoção, porque foi uma luta muito grande para chegar até vocês. A internet do IFAM não condiz com a internet de vocês e foi preciso eu trazer para casa, para o meu notebook, mas com a internet da minha amiga aqui. Então, a gente fica com medo, porque ontem o dia todo não teve internet por causa das chuvas, como também não teve internet no IFAM no Brasil como um todo. Então, a gente fica com medo que a qualquer momento eu posso sair do ar. Está certo? Então, aqui está o estado de Pernambuco, o município de Caruaru. Quero deixar logo, de imediato, bem claro para todos vocês, aqui o município de Caruaru. Este município foi criado pela feira. A diferença da feira de Caruaru para qualquer outra feira, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, é porque a feira de Caruaru deu origem ao município de Caruaru. Ela não foi criada para o município. o município é que foi criado dela. Isso é o distintivo da feira de Caruaru e o mais importante. Então, é preciso vocês lembrarem que tem essa parte importante da feira de Caruaru. Aqui era a feira no início, antes mesmo dessas construções todas, porque a feira começou através das fazendas, das Ser Maria, que foi dada ao governador, deu para uma família de portugueses, e essa família resolveu botar, criar, implantar uma igreja em homenagem à Nossa Senhora, porque lá passavam muitos tropeiros, muitos boiadeiros, muitos viajantes, e então se constituía numa feira, uma feira não, lugar de troca, na porta da igreja. E com isso foi crescendo. Foi crescendo e foi passando adiante, e foi assim crescendo todo o município de Caruaru, através da feira. A feira não nasceu para a necessidade do município, e se o município nasceu da feira. Esse é o tema mais importante que eu tenho para dizer a vocês. Isso foi trabalhado muito, trabalhamos, inclusive, o IFAM, começou os trabalhos com a Universidade Federal de Pernambuco, através do registro da feira, com inventário, então, até então, a universidade não trabalhava com o IFAM, e foi a partir daí e nosso trabalho com a feira foi junto aos alunos e aos coordenadores, que era o antropólogo, o doutor, morreu ano passado, infelizmente, Freitito, que coordenou a equipe de estagiários para fazer todo o levantamento da feira. Passamos a metade do ano de 2004, o ano todo de 2005, e a outra metade de 2006, no final do ano, o conselho do IFAM apoiou e registrou a feira de Caruaru como patrimônio cultural e material do Brasil. Deu muito trabalho, muito, porque a feira hoje é muito grande, fizemos o levantamento de tudo, junto com os alunos selecionados para o trabalho, através do antropólogo, entramos também com fotógrafos, fotógrafos, historiadores e arquitetos também. O arquiteto da universidade que estava concluindo, o trabalho de curso dele foi a feira de Caruaru, o Caruaru, município como patrimônio, e ele é caruaruense. Então, temos todo esse documento registrado e levado ao conselho para ser aprovado. muito importante dizer para vocês que a feira continua viva desde quando ela foi criada, em 1937, 1781. Ela foi criada e até hoje a feira não morreu. Ao contrário, ela foi se expandindo. Então, como disse o secretário, a parte econômica para o município deu sustentabilidade e a região nordeste toda. Então, a feira hoje, quando nós estávamos pesquisando, encontramos o quê? Ônibus de turistas vindo daí do Rio Grande do Sul para fazer compras na feira de Caruaru. Isso foi muito importante para a gente, porque o inventário ocorreu em 2004. Então, esses aspectos que a gente encontrava era muito importante. A feira do gado, o gado vinha de Mato Grosso do Sul, de todas as partes do Brasil, praticamente. Então, continua até os dias de hoje. E a sustentabilidade hoje está com o poder público. A prefeita assumiu, criou uma secretaria do patrimônio da feira e está fazendo melhoramentos. No inventário, nós temos a salvaguarda. O que é a salvaguarda? É a identificação dos problemas que podem acabar com a feira. Então, esses problemas são, durante o período de revalidação, durante os dez anos para se manter a feira para revalidar, esses problemas são trabalhados. Então, nós tivemos vários assuntos a ser trabalhados. O último, a feira das guloseimas, que foi trabalhada agora pela prefeita, e continuam fazendo a salvaguarda para diminuir todos esses problemas que se encontram. Entendeu? Entendeu? Não sei se estou sendo clara. É porque eu estou muito cansada e ansiosa. Também não é brincadeira, não é? 73 anos, 41 de trabalho no IFAM. Não só passei pelo IFAM, mas passei por... Passei por outras, por outras, pelo Ministério da Cultura, da Educação e pelo Ministério da Cultura. Então, tenho experiência grande e aprovo. A doutora Inês está de parabéns pelos trabalhos feitos pela procuradoria, por ela, e o secretário também, a questão da economia, o PIB, a preocupação da gente quando fez o levantamento da feira, era descobrir o PIB que a feira deixava, mas era impossível. Hoje, já tem meios de fazer isso, mas naquela época, 2004, não tinha. Então, foi crescendo. Hoje em dia, a quantidade de bancos triplicou. Triplicou, mesmo com a pandemia. O que é que aconteceu? Ninguém podia ir na feira, mas os feiantes entraram na internet para vender o produto via internet. Isso foi muito importante, ajudado pela prefeitura. Então, esse diferencial, que para mim é um orgulho por ter trabalhado lá, é muito importante. O pessoal diz, a feira de Campina Grande, a feira de Brasília, a feira de CQ, mas não deu origem à cidade. Quem fez a cidade nascer, quem fez a cidade surgir, foi a feira de Caruaru, que começou com a rua do centro e, frente à igreja, começou a se formar comércio, começou a se formar residências, depois prédios, e assim ela foi crescendo, como está aí para vocês verem, até o dia de hoje. Então, a feira de Caruaru é isso aí hoje. É uma cidade imensa. Então, ela deu esse crescimento e fez surgir o município. hoje o PIB não é mais da feira, hoje o PIB é da construção civil lá em Caruaru. Por quê? Aumentou mais do que o da feira. Por quê? Muitas universidades hoje estão lá, nós temos faculdade de direito, faculdade de medicina, faculdade de odontologia. Então, os os filhos de moradores de outros municípios compram apartamentos para botar seus filhos para estudar em Caruaru. Daí, crescendo a construção civil em Caruaru muito grande mesmo. Mas a feira permanece no mesmo lugarzinho, ninguém muda. Os prédios continuam ao redor, vão se distanciando, vão aumentando mais ainda a extensão construída do município, mas a feira permanece onde está. muda a organização da feira da Sulanca, da feira do Lugado, que está precisando mudar. E aí, ele vai crescendo e se tornando a cidade que sempre foi criada, implantada pela feira. E isso é muito importante. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigada. A Constituição Federal de 88 reconhece os bens culturais, natureza, material e imaterial como construídos do patrimônio cultural brasileiro. É portanto, deveria o poder público promover e proteger o patrimônio cultural em colaboração com a comunidade por meio de inventários, resistos, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento. Isso é muito importante também. Obrigada. para atender determinações legais, como o doutor Inês falou muito, e criar instrumentos adequados ao reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural e material, o IFAM coordenou os estudos que resultaram na edição do decreto 3.551 de 4, de 8 e 2 mil, que instituiu o resiste bem cultural de natureza e material. essa coordenação dos estudos através de servidores do próprio IFAM que se reuniram para publicar, publicar, elaborar esse decreto. Então, isso também foi muito importante. O decreto rege o processo de reconhecimento de bens culturais como patrimônio material, instituiu o resisto e, com ele, o compromisso do Estado em inventariar, documentar, produzir o conhecimento e apoiar a dinâmica dessas práticas socioculturais. O decreto também favoreceu um outro processo de conhecimento, comunicação, expressão de aspirações e reivindicações entre os diversos grupos sociais. O decreto, através dele, foram implantados livros de registro sugerido pelo Conselho atendendo diversos domínios na dimensão imaterial. Os bens culturais de natureza imaterial estão incluindo ou constitualizados nas seguintes categorias que constituem o livro de registro, saberes, que são os conhecimentos e modo de fazer realizados no cotidiano das comunidades, as formas de expressão, que são manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, as celebrações que são rituais e festas que marcam a vigência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da sociedade, da vida social. Lugares, mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. A salvaguarda de bens culturais e estados é uma política continuada que tem como horizonte o desenvolvimento de ações de curto, de médio e de longo prazo que visam assegurar a autonomia, a continuidade e a sustentabilidade dos bens culturais e estados. Essas ações são elaboradas durante a fase de documentação do inventário sendo descritas nas recomendações dos dossiês de existência dos bens culturais e natureza e material. Eu não achei necessidade aqui de mostrar para vocês como se processa o inventário. Então, eu acho que é de conhecimento de todos principalmente jurídicos sobre os inventários que combina com o dossiê. Esse dossiê contém todo o levantamento histórico, documental e a identificação dos diversos obstáculos que podem prejudicar o bem a ser registrado. E são esses obstáculos que são salvaguardados para que o bem continue sendo registrado. Os planos de salvaguarda que são documentos coletivos que ele é constituído também não só pelo detentor do bem mas também pela comunidade coletiva de forma coletiva participativa e democrática nos quais são detalhados e complementados as recomendações elaboradas no dossiê de registro de bens culturais de natureza e material. Por exemplo, quando nós fizemos o documento da feira o inventário nós identificamos insegurança na feira dos trocas na feira dos trocas confusão no trânsito questão do rio que a feira ocupa lugares na beira do rio questão de saneamento básico então tudo isso de imediato começou a trabalhar junto à prefeitura e os demais órgãos com esses salvaguardas então começamos logo identificamos logo que a comunidade caruaruense tinha a tendência tinha o dom de elaboração de literatura de cordel então trabalhamos não só com a comunidade como as escolas também foram trabalhadas aí nós fomos trabalhar com as escolas municipais e também estaduais sobre a elaboração de literatura de cordel na área de português também trabalhamos com guia de turismo também com as escolas tem uma escola existente dentro da feira Machadinho escola Machadinho que pertence ao município e nós trabalhamos com os alunos selecionamos alunos professores à disposição nas horas vagas para ensinar o português o inglês a história e dali saí alunos com autorização dos pais para ser guia de turistas deu certo só não foi adiante porque quando chegou no ministério público para pagamento dessas crianças aí era mais complicado porque tinha que ser através dos pais e a prefeitura não se interessou bem então temos também o que mais outra pesquisa para a salvaguarda da feira de caruaru sobre o que a população achava do registro da feira de caruaru depois do registro também várias palestras com os feirantes sobre o registro o que ele achava o que precisava para a feira isso deu frutos foi muito importante e mais importante ainda é hoje a gente saber que a feira continua como destaque não só para o Brasil mas para o mundo todo inclusive tem no site dos Estados Unidos o lugar mais importante que agrega maior quantidade de pessoas para produzir não só os bens culturais de natureza material como imaterial também isso é muito importante então a feira nunca vai deixar de ser a feira de caruaru porque ela tem um lugar de destaque como sendo a feira que deu origem à cidade a extensão territorial a questão da sulanca a venda do tecido e a confecção também mesmo com os produtos que estão entrando agora chinês mas não deixa de ter o valor da sulanca dos tecidos das roupas confeccionadas e vendidas pelo próprio caruaru então isso é muito importante porque tem essa sustentabilidade e ninguém derruba ninguém colocou até hoje abaixo para dizer não caiu mais está menos está isso não a feira permanece a feira são 16 feiras dentro da feira tem feira do gado feira do artesanato feira da das frutas e verduras feira do queijo feira dos passarinhos feira do troca feira das massas feira das guloseimas isso é muito importante são várias feiras dentro de uma única feira no só espaço da cidade estruturado já houve a transferência do espaço principal para o outro espaço por ter ficado pequeno assim como estão estudando agora duas transferências a transferência da sulanca e a transferência da feira do gado porque fica perto da do polo das indústrias onde tem também próximo aeroporto e o gado às vezes fica abatido cria por bus e pode prejudicar a aviação pode prejudicar os aviões já foi solicitada a prefeitura para estudar um lugar onde tivessem melhores condições e isso tudo faz parte de projetos de salvaguarda entendeu então é isso que eu tenho que dizer a vocês sobre a feira de Caruaru e a história dela é muito importante mas quem acessar o site no qualquer lugar feira nascimento da feira de Caruaru tem toda a história todo o histórico sobre como ela nasceu data tudo e que ninguém nunca vai dizer o contrário sempre a mesma coisa me desculpem por eu estar com pressa mas com medo que de repente a internet caia já aconteceu isso de manhã e eu fiquei muito contente em estar no Rio Grande do Sul apesar de Pernambucana mas é a terra que eu gosto muito conheci na época de inverno em julho em pleno vento no minuano cortando os ouvidos da gente e gosto muito é uma terra também rica aliás todo o Brasil todos os estados do Brasil são ricos e eu sou pernambucana mas sou brasileira então todo o Brasil é meu obrigado a todos agradecemos muito Maria das Graças e antes que tu te vaza eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade meio geral aqui do nosso público como é que foi assim o IFAN precisou contratar de uma empresa privada esse estudo esse dossiê ou vocês conseguiram fazer entre vocês mesmos se tu pudesse nos contar um pouquinho essa parte dos percalços no início em 2004 o decreto tinha acabado de ser praticamente novo em 2000 foi o decreto e automaticamente o conselho constituiu os livros para ser registrado e no livro de lugar o próprio conselho solicitou ao IFAN que escolhesse um bem para que fosse inaugurado esse livro então foi escolhido Caruaru a feira de Caruaru aí o IFAN com os recursos que naquela época ainda tinha então o IFAN caminhou para a superintendência de Pernambuco para elaborar projetos para que fosse feito o inventário então nós elaboramos projetos na época eu estava eu participei e como meu sonho era trabalhar com a universidade porque nunca tinha trabalhado nem material nem material coisas que eu não aprovo eu acho que o IFAN tem que preparar profissionais para trabalhar com a cultura então na época eu tinha um trabalho junto com historiador junto com esse antropólogo Freitito que era professor da universidade grande professor que ele adotou em antropologia e também nós fazíamos prestávamos assessoria parlamentar para montar justamente a questão do patrimônio material e imaterial dentro do senado na época chegamos inclusive até de trazer para conversar conosco um ministro francês para mostrar como se procedia na França foi uma experiência muito boa então nessa época eu convidei Freitito para ele assumir esse inventário com os alunos de ciências sociais da universidade fazendo um contrato direto eu tinha verba para contratar então era um contrato direto com ele com os alunos que eram trabalhados conosco com o próprio fotógrafo com o colega que estava terminando arquitetura e o trabalho dele de apresentação era a feira de Caruaru e morador da cidade e assim com esse dinheiro nós tivemos condição na época que a prefeitura depois do inventário pronto a prefeitura então solicitou o registro porque a gente não podia encaminhar para o conselho e sim ser solicitado pelo detentor do bem a prefeitura solicitou o registro ao IFAM então ela se encarregou de fazer os DVDs necessários a apresentação ao conselho era um DVD de 15 minutos sobre a feira e o outro de uma hora então isso foi feito com o dinheiro da prefeitura mas o inventário todo foi feito com o dinheiro do IFAM que hoje não existe mais isso o IFAM não trabalha mais com dinheiro nem para sustentar a salvaguarda que antigamente até há dois anos atrás ainda vinha um restinho de dinheiro mas agora nem isso a gente tem que fazer ginástica para a própria comunidade trabalhar seu próprio bem elaborar sua própria salvaguarda entendeu então o inventário do IFAM foi muito da feira de Caruaru foi muito rico por causa disso e trabalhando o que? meio semestre de 2004 o ano todo de 2005 e meio semestre de 2006 porque vocês sabem que a verba do governo federal ela é trabalhada por trimestre então a gente não tinha uma verba para um ano dois anos e sim para seis meses sete meses e assim por diante assim como depois que foi registrada a feira de Caru nós fizemos seis projetos de salvaguarda dessa forma com 25 reais que o IFAM mandava com 10 reais que o IFAM mandava com 15 reais mas dinheiro hoje para se fazer não tem mais muito complicado né de pensar no financiamento desses estudos que são tão importantes para se conseguir gerar a política pública e aqui tem uma pergunta da Roberta de frente ela pergunta até que ponto a feira de Caruaru está protegida naquele lugar exatamente ou seja se alguém quiser mudar a feira de Caruaru modificar o lugar o registro consegue hoje impedir essa mudança de localização da feira olha a feira de Caruaru não tem como mudar do lugar quer dizer mudar do local ela pode mudar sim por exemplo a feira da Sulanca ela vai mudar para outro lugar porque ela cresceu mas não ali no centro da cidade permanece o que está ali porque não tem outro espaço não tem outra condição porque hoje em dia a feira ela é regida pela prefeitura é a prefeitura com a sua secretaria específica da feira quem toma conta de tudo junto com os feirantes então cada feira tem uma associação e essa associação com seus presidentes eles estão em conjunto com o secretário de cultura da feira então por exemplo a feira da Sulanca tem o representante a feira do gato tem o representante então eles estão em consoância como é consoantes com a prefeitura agora mesmo a feira o mês passado em julho foi revalidada aprovada depois de quatro anos na luta se mandando documento o conselho aprovou então o que acontece vai se continuar os problemas de salvaguarda então a prefeitura já tem projeto para o trânsito projeto para a segurança para a iluminação então isso tudo junto com os feirantes e apoiados por eles não só junto mas apoiados por eles porém o dinheiro vem da prefeitura entendeu então nós temos essa questão disso a salvaguarda mesmo da feira da Sulanca está sendo prometida para um espaço que o terreno pertence à prefeitura mas até agora ainda não teve lugar que pudesse comportar mais de 20 mil bancos da feira da Sulanca é a feira dentro da feira é a feira maior que existe é a feira da Sulanca já a feira do Troca a prefeitura trabalhou organizou fechou botou grade segurança também que é muito importante mas por exemplo as outras feiras como a feira do Plande a feira da Sulanca que já tem ou do artesanato que já tem seu lugar próprio isso aí ninguém pensa em mudar não tem nem como pensar porque é tanta coisa para se fazer tanta coisa para se organizar que não tem nem como dizer assim não vamos tirar a feira todinha daqui e botar em outro lugar não porque o município é a feira a feira é o município foi a feira que deu origem ao município então jamais ela vai desaparecer respondi é que a Roberta que está ponderando a situação de feira de Santana onde a prefeitura teria retirado os artesãos do local do centro de abastecimento para instalar no lugar um shopping center claro que aí a peculiaridade é diferente enfim tem as suas peculiaridades mas ela disse que ficou satisfeita com a tua resposta então te agradeço muito que coisa boa que coisa boa contigo aqui hoje e não sabe quase que é grato quase que é grato que estava com a internet instável eu fiquei rezando para conseguir participar a graça porque era um momento muito esperado para nós vocês adeus vocês adeus olha que todo mundo que está me ouvindo bota na cabeça a feira de Caruaru é um diferencial de qualquer feira ela deu origem a um município do estado de Pernambuco foi ela quem implantou criou o município não foi o município que teve necessidade da feira e sim a feira que foi criando implantando o município de Caruaru e até hoje no Brasil como um todo todo mundo conhece dia da feira da sulã que feira do gado pode chegar lá que você vai encontrar ônibus de todos os estados do Brasil isso eu digo porque no inventário nós fizemos nós fizemos a pesquisa e encontramos está tudo registrado são doze volumes do inventário entendeu inclusive com plantas porque dentro do espaço da feira tem imóveis também tombado como o mercado da carne o mercado da farinha a própria igreja Nossa Senhora da Conceição e também o Alto do Moura onde os produtos de bairro de barro que vinha de Vitalino se expandiram hoje que muitos deles não vêm mais nem para a feira porque lá mesmo o turista compra e já manda que entregue mas não deixa de participar também do inventário da feira Obrigada Graça foi um prazer imenso te escutar te ouvir Tchau Tchau